Olá, sou Carlos Antônio, trabalho no grupo da Carlinhos Imobiliária e vim trazer para vocês agora as novas taxas de juros da Caixa Comunica Federal do programa Minha Casa e Minha Vida. Para você que tem vontade de comprar seu imóvel, hoje agora nós vamos dar um vídeo explicativo, aliás, na verdade, uma série de vídeos. Para você que tem seu 3G e não consegue abrir uns vídeos muito longos, nós vamos fazer uns vídeos menorzinhos para não ficar cansativo e para onde nós vamos dar todas as explicações possíveis para você que quer comprar seu imóvel e tirar todas as suas dúvidas. Nesse ano de 2016, já começaram as mudanças nas taxas de juros. Por exemplo, para você que ganha R$ 465 até R$ 2.350, as taxas de juros agora já aumentaram. Elas foram para 5,5% sem redutor e 5% com redutor. De R$ 2.750,00 e R$ 2.750,00 e R$ 2.750,00 e R$ 2.750,00 e R$ 3.600,00. Os juros vão de 6% sem redutor e 5,5% com redutor. De R$ 2.750,00 e R$ 1,01,00 até R$ 3.600,00, você tem uma taxa de juros de 6,5% sem redutor e 6% ao ano com redutor. Nós vamos explicar o que é redutor de uma simples forma. Quem trabalhou 36 meses de carteira assinada, seja em anos alternados ou seja diretamente, tem direito a esse desconto de FTS, que são 0,5% que dá uma taxa significativa no final do seu financiamento. Também tem, para quem ganha de R$ 3.600,01 até R$ 6.500,00, A taxa de juros sem redutor é de 8,16% ao ano e para quem tem um redutor para 7,66%. Lembre-se, gente, daqui a pouco nós vamos ter um vídeo explicativo para todas essas dúvidas que serão tiradas. Como você faz uma simulação? Como ficou o subsídio para esse ano de 2016? Como ficou a fórmula para você comprar o seu imóvel? Acompanhe nós, nós estamos em todas as redes sociais. Carlinhos Imobiliários vai tirar todas as suas dúvidas. Ligue para uma de nossas lojas e um atendente vai estar com você. No próximo vídeo, nós vamos fazer o passo a passo, como você de casa, você faz as suas próprias simulações e você pode simplesmente olhar para ver aquele imóvel que encaixa melhor para você, as taxas de juros e tudo certinho. É muito simples. Acompanhe-nos!